No encontro com o presidente José Sarney, a ministra Luísa Bairros sugeriu uma parceria com o Senado. Uma das iniciativas inclui usar os meios de comunicação da Casa para divulgar a campanha Igualdade Racial é para Valer. Outra prevê um convênio com o Centro de Capacitação do Poder Legislativo, ILB, para oferecer cursos aos gestores de igualdade racial em todo o Brasil. Isso ajuda a transmitir para a população como um todo, para os senadores e senadoras, a ideia de que é preciso o tempo todo levar essa questão da igualdade racial em consideração. Se trata ao fim e ao cabo de transmitir valores novos, se trata de criar no Brasil novas mentalidades para esse país grande e importante que estamos todos nós empenhados em criar. Legenda Adriana Zanotto